Salve, salve família! O vídeo de hoje é sobre os salários dos jogadores do Atlético Mineiro. Quer saber quanto ganha cada jogador do Galo? Já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Comenta aí também qual o próximo time que vocês querem ver aqui no canal. Sem mais delongas, fiquem com o vídeo. O goleiro Everson, de 31 anos, ele ganha um salário de R$ 520 mil por mês, chegando a ganhar R$ 6.240 mil por ano. O goleiro Rafael, de 33 anos, ele tem um salário de R$ 110 mil por mês, que dá em torno de R$ 1.320 mil por ano. O zagueiro Nathan, de 25 anos, ele tem um salário de R$ 210 mil por mês, que dá em torno de R$ 2.520 mil por ano. O Igor Rabelo, de 27 anos, ele tem um salário de R$ 280 mil por mês, chegando a ganhar R$ 3.360 mil por ano. O grande zagueiro Hever, de 37 anos, ele tem um salário de R$ 3.360 mil por mês, chegando a ganhar R$ 4.320 mil por ano. O Gemerson, de 29 anos, ele tem um salário de R$ 5.520 mil por mês, que dá em torno de R$ 6.600 mil por ano. O zagueiro e capitão Júnior Alonso, ele tem 29 anos e tem um salário de R$ 480 mil por mês, chegando a ganhar R$ 5.760 mil por ano. O lateral direito Guga, de 23 anos, ele tem um salário de R$ 120 mil por mês, chegando a ganhar R$ 1.440 mil por ano. O lateral Dodô, de 30 anos, ele tem um salário de R$ 250 mil por mês, que dá em torno de R$ 3 milhões por ano. O experiente Mariano, ele está com 36 anos e tem um salário de R$ 360 mil por mês, chegando a ganhar R$ 4.320 mil por ano. O grande Guilherme Arana, de 25 anos, ele tem um salário de R$ 420 mil por mês, chegando a ganhar R$ 5 milhões por ano. O Alain, de 25 anos, ele tem um salário de R$ 150 mil por mês, chegando a ganhar R$ 1.800 mil por ano. O Otávio, de 28 anos, ele tem um salário de R$ 450 mil por mês, que dá em torno de R$ 5 milhões e R$ 400 mil por ano. O Jair, de 27 anos, ele ganha um salário de R$ 150 mil por mês, que dá em torno de R$ 1.800 mil por ano. O Rubens, ele tem 21 anos e tem um salário de R$ 1.800 mil por mês, que dá em torno de R$ 360 mil por ano. O Pedrinho, ele tem 24 anos e tem um salário de R$ 1.800 mil por mês, chegando a ganhar R$ 9.600 mil por ano. O Caleb, de 22 anos, ele tem um salário de apenas R$ 30 mil por mês, que dá em torno de R$ 360 mil por ano. O Argentino Zarate, de 24 anos, ele tem um salário de R$ 420 mil por mês, que dá em torno de R$ 5 milhões por ano. O Nath Fernandes, de 32 anos, ele tem um salário de R$ 800 mil por mês, que dá em torno de R$ 9.600 mil por ano. O Eduardo Sacha, de 30 anos, ele tem um salário de R$ 360 mil por mês, que dá em torno de R$ 4.320 mil por ano. O atacante Allan Kardec, de 33 anos, ele tem um salário de R$ 400 mil por mês, chegando a ganhar R$ 4.800 mil por ano. O Keno, de 32 anos, ele tem um salário de R$ 530 mil por mês, chegando a ganhar R$ 6.360 mil por ano. O Chileno Eduardo Vargas, de 32 anos, ele tem um salário de R$ 800 mil por mês, que dá em torno de R$ 9.600 mil por ano. O atacante Pavon, de 26 anos, ele tem um salário de R$ 1 milhão e R$ 200 mil por mês, e é o segundo maior salário do elenco do Galo, chegando a ganhar R$ 14.400 mil por ano. O grande e incrível Hulk, de 35 anos, ele tem um salário de R$ 1 milhão e R$ 500 mil por mês, e é o maior salário do elenco do Galo, chegando a ganhar R$ 18 milhões por ano. Mas e aí, torcedor, o que achou dos salários dos jogadores do Galo? Achou justo ou achou algum certo exagero? Comenta aqui embaixo, comenta também qual o próximo time que vocês querem ver aqui no canal. O vídeo de hoje foi esse, nos vemos no próximo vídeo. Foi!